Meu Deus, que sol é esse? Oxe, acaba no canão, hein? Deixa eu ver se aquele meliano já terminou o meu serviço. O que eu mandei ele fazer? Rapaz, esse soldado ainda não terminou esse serviço. Bora, soldado. Estou ainda não terminando essa p*** aqui, meu irmão. Não, desculpa, senhor. Desculpa, eu vou terminar logo. Desculpa. Desculpa, senhor. Desculpa. Desculpa, senhor. O que, soldado? Desculpa, senhor, coronel. Desculpa. Muito bem, soldado. Soldado não. Aspirante. Quando você terminar aqui, saiba que tem um campo pra você limpar. Sem usar enxada. Como assim, senhor? Eu limpar com a mão vai demorar horas e outras. Minha mulher tá chegando. Eu não tô nem aí, não, soldado. Se a sua mulher tá chegando aí, eu quero esse campo limpo antes das cinco horas. Mas, senhor... Eu ouviu sim, senhor, coronel, senhor. Sim, senhor, coronel, senhor. Oi, amor. Poxa, amor. O que é que tá fazendo aqui, hein? Amor, eu vim te ver. Eu tava com saudade. Amor, eu já disse a você pra não vir aqui, porque o coronel tem preconceito. Se ele pegar, é vapo. Eu não tô nem aí, vida. Porque o nosso amor tem que quebrar barreiras. Bora, vim. Que mentira. Coronel. É sério? Que teu irmão veio? Eu já falei o que pra tu, Vitor? Que eu não quero essa safadeza aqui no meu quartel. Coronel, não tava acontecendo nada demais. É, nada demais. A gente já tava conversando, né, não, amor? Amor? Então esse bicho aqui não é teu irmão, não, Vitor? Não, coronel. Ela é minha mulher. Tua mulher? Sabia que tu era uma bichinha, seu fraco. Só por causa disso, seu otário. Você vai limpar. O batalhão de cima também. E sem enxada. Tudo na mão. Amor, o que foi isso? Morre, fêmea maldita. Morre, preconceito no uso de merda. E aí, pessoal? A minha atitude pra defender ela foi certa ou não? Deixa aí nos comentários. Aro.